Anima O mundo quer te ferir, magoar, te humilhar Mas Jesus quer sarar, Ele quer te salvar O caminho é Jesus, o caminho que leva a Deus é Jesus O caminho pra salvação é Jesus Entrega o Teu caminho Confia nele e Ele o fará Entrega o Teu caminho Confia nele e Ele o fará Entrega o Teu caminho Confia nele e Ele o fará Anima esse Teu coração Não fique triste, angustiado Dizendo que tudo acabou e parece ser o fim O mundo quer te ferir, magoar, te humilhar Mas Jesus quer sarar, Ele quer te salvar O caminho é Jesus, o caminho que leva a Deus é Jesus O caminho pra salvação é Jesus Entrega o Teu caminho Entrega o Teu caminho Confia nele e Ele o fará Entrega o Teu caminho Confia nele e Ele o fará Entrega o Teu caminho Confia nele e Ele o fará Entrega o Teu caminho